Olá, muito boa tarde. A gente já pode falar boa tarde? Sempre ligar essa dúvida, já é boa tarde. Já, lógico, já, midi quatro, já. A gente realmente não fala porque a gente não almoçou, né? Exatamente, então ainda é bom dia. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Oi para todo mundo nessa sexta-feira, tudo bem, Nelson? É muito bom, né? Às vezes a gente, aqui a gente no Grupo Pandeirantes, a gente tem alguns programas de culinária, né? E a gente vê eles produzindo aqui, que é o Masterchef, né? Que é campeão, né? Aí vem aquele aroma, né? Aquela água na boca, não é? Nossa! E às vezes é nos horários assim, né? Você chega aqui 10 horas também já tá um. A gente tá no ar e eles estão lá preparando pratos, né? Para que o programa possa acontecer. E vem aquele aroma, que vaza pelo ar-condicionado, que é maravilhoso. A gente não pode falar agora de comida, porque a gente tem duas horas no ar ainda, né? Bom, nosso Bandeirantes no meio do dia tá começando. Exato. Eu dei boa tarde pra você, boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha todos os dias. Só lembrando que nós estamos ao vivo pra Portugal, pra parte da África, pras Estados Unidos. Portugal no país todo, né? Pra 10 milhões de pessoas, mais 400 mil brasileiros pela Mel TV e pela NOS. Enfim, Estados Unidos, acho que quase todo o país pode nos acompanhar em real time, né? Ao vivo aqui, obviamente, respeitando lá os fusos. Nós, por exemplo, lá estamos à tarde ainda. Portugal são quatro horas, se eu não me engano. Depende. Não sei se agora talvez sejam três. É, então, é isso. Aí você me pegou. É isso. Tá? Só pra dar um recado, se você for pra Portugal amanhã, já saiba que pode nos acompanhar por lá também. Bom, hoje, mais uma vez, nós temos uma repercussão a respeito da posse do ministro Flávio Dino ontem, não é? Exatamente. Também temos repercussão em relação ao depoimento, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na verdade não foi um depoimento, mas mais de 20 pessoas também envolvidas no inquérito. Tem mais hoje. Hoje, exatamente. Então, é algo que a gente começa aí a desenhar pra conseguir entender como é que a investigação vai acontecer a partir de agora. E os fugitivos de Mossoró, que ainda não foram localizados há 10 dias, 500 policiais estão no encalço, né? Especialistas estão no encalço, tá difícil ali, mata fechada. E pessoas já foram presas por ajudarem esses fugitivos. Então, tem muita notícia pela frente. Vamos começar? Vamos lá, então. Posso abrir o cardápio? Por favor. Então, vamos oferecer o nosso menino a você. Vem com a gente. Morrem os 80 anos, o Wilson Fittipadri Jr. Morrem os 80 anos, o Wilson Fittipadri Jr.